Para muitos, o jogo do Ipiranga tem sido mais destaque do que o jogo contra o ferroviário. Enganam-se. O Grêmio está muito mais focado no jogo contra o ferroviário, que vale R$ 2,1 milhões e a possibilidade de valer R$ 70 milhões no final da história. Então, o Grêmio quer ser campeão da Copa do Brasil, que já ganhou cinco vezes. Só perde para o Cruzeiro, que ganhou seis. O Flamengo e o Palmeiras têm quatro cada um. Então, vejam bem, o Grêmio tem que levar muito a sério esse jogo contra o ferroviário. Está vivo em três competições. Está a nove partidas invicto. É bem verdade que o Grêmio também não perde desde o dia 30 de setembro. Já são 19 jogos sem perder. É uma marca muito boa. A última foi a derrota para o Sampaio Correia. Então, quando o Grêmio até podia perder, não tinha problema nenhum, já estava encaminhado para retornar para a primeira divisão. E o Grêmio, obviamente, está muito atento nesse jogo, muito fixado na oportunidade de ganhar o dinheiro e mais, de uma certa forma, se preparar para outros dois enfrentamentos contra o Ipiranga e também o enfrentamento no Clássico Grenal. O Grêmio sabe que, se não jogar no máximo, pode dar chance para o azar. E aí, voltar toda aquela história. Ah, mas ainda estamos em construção e tal. O Grêmio não está mais em construção. O Grêmio se construiu rápido. É o contrário. O Grêmio se concebeu muito rápido e está jogando bem. E está merecendo, inclusive, essa invencibilidade de 19 jogos. Porque quando é que o Grêmio foi ameaçado de sofrer uma derrota? No Clássico Grenal, não. No máximo que o Inter poderia ter arrancado era um empate. A questão da dúvida no time. Na lateral, não precisa ter dúvida, né? Coloca o Fábio, se precisar, tira no intervalo, coloca o João Pedro, que não pode jogar contra o Ipiranga e, contra o Ipiranga, o Fábio joga os 90 minutos. Vai preparando os dois ao mesmo tempo. E ainda dá para fazer isso. Muito embora agora tudo seja jogo decisivo. O Grêmio quer que o Diego Souza vá até o dia 30 de junho. O Renato também quer. Porque o Grêmio quer pensar muito num outro centroavante para compor elenco. O Grêmio tem um titular absoluto, titularíssimo, o Luizito Soares. E agora o Diego Souza está com essa aí de querer abreviar, se aposentar antecipadamente. Vamos ver se ele muda de opinião. Ou então, terminado o campeonato gaúcho, o Grêmio terá que contratar um outro centroavante. Carbajo deve começar o jogo contra o Ipiranga de Erechim. Muito embora se saiba que também, na segunda partida, ele não poderá jogar porque foi convocado para a seleção uruguaia. Então, Carbajo já será um desfalque no segundo jogo contra o Ipiranga. Mas como é titular absoluto, vai começar a partida de Erechim. O Grêmio tem 13 mil ingressos vendidos e espera 31 mil pessoas contra o Ferrinho. Jogo que passa em poucos lugares. É um canal fechado, muito pouco divulgado. Então, a tendência é que o torcedor compareça para ajudar o time. Aquele abraço. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Maxi Econômica. Maxi Econômica.com. Genéricos que vão de 50% a 80% de desconto. E tem toda a linha Ion Wellness. Essa aqui, ó. Vitamina C500. É a que eu uso sempre. Uso com todos os dias. E cálcio, vitamina D3, 600 miligramas. E tem muitos, todos os tipos de vitamina Ion Wellness em promoção na Maxi Econômica. MaxiEconômica.com. Você compra pelo site, ganha um desconto especial e pode retirar na farmácia. Desco. Vem pro Descontaço que tem de promoção no Desco Super E Atacado. Vem pro Desco. KTO.com. KTO.com pra se divertir, pra ganhar um din-din. Dúvidas chama no Insta KTO Underline Brasil. Zé Pneus. Maior revendedor gutier do Rio Grande do Sul. Pneus em 10 vezes pra pagar. 30 itens revisados gratuitamente. E você vai ter seu carro nos trinques. Mas, pela assessoria, doutor Milton Matana, ajudando mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. Tem um software de cruzamento de dados, o doutor Milton Matana. Então, mas pela assessoria, ajudando mais de 100 municípios Brasil afora com esse software ultramoderno. Conserta aqui celulares. 24 de outubro, 937. Estacionamento em frente. Troque seu usado por um novo. E também, a melhor assistência técnica em celulares do Rio Grande do Sul. E tudo em peças para o seu computador e aquele rádio retrô bonitão pra você também dar de presente. Aquele abraço.